E aí pessoal, o que eu vou mostrar pra vocês agora é um vírus que eu peguei no computador, num pendrive que eu uso na escola, e assim, é um vírus de atalho, que a gente chama de atalho. Eu vou mostrar pra vocês as duas fases desse vírus e como resolver. Esse é um vírus que atua no sistema operacional Windows. O ambiente de filmagem aqui vai ser um pouco atrapalhado, porque eu vou ter que usar celular, uma câmera à parte e uma gravação do computador. Então são três modos diferentes. Vocês, desculpa aí o mau jeito pra capturar essas imagens, mas eu quis gravar isso pra mostrar pra vocês e também como resolver essa situação. E aí pessoal, vou mostrar pra vocês um vírus que eu peguei num pendrive, então eu vou inserir aqui um pendrive no computador. Peguei esse vírus essa semana, vocês observam aqui, ó, um pendrive externo de 8 gigabytes. O que ele faz, ó, até mesmo o Windows Defender diz que pegou, né, diz que encontrou vírus, mas não resolve. Observe o que acontece aqui, ó. Tudo vira atalho, ó. Ele não consegue abrir nenhum arquivo, ó. O Windows não consegue resolver. O Windows Defender não faz nada. Se eu clicar em propriedades aqui, ó, por exemplo, cursos, detalhes, ó, ele não traz nenhuma solução. O que que ele fez? Ele converteu essa pasta, por exemplo, fez isso com todos, né? Ele converteu essa pasta pra um atalho, ó, cursos.link. Então, tá aí, ó, cursos.link, né? Bom, o que que eu vou fazer pra resolver essa situação? Vou reiniciar o meu computador. Vou deixar o pendrive ali. E vou inserir um outro pendrive que eu tenho com o Windows PE. Ele tem o Windows PE com todas as ferramentas do Hyrens Boot. Então, deixa ele reiniciar. Não vou inserir agora, porque senão vai pegar vírus nele também. Ó, reiniciou. Vou inserir. Vou pressionar aqui o F12 pra entrar no modo de boot manual. Vou selecionar aqui o pendrive onde está esse Hyrens Boot, esse Windows PE, pra dar boot. E vou aguardar o carregamento do mesmo. Pessoal, antes de resolver tirar o vírus, eu resolvi dar um boot na máquina, colocar o pendrive e dar um boot várias vezes. E a minha surpresa foi o seguinte, ele mudou o formato do vírus. Bom, antes de observar dentro do pendrive, eu verifico que aqui, ó, ele ainda continua com as minhas informações lá dentro. Tanto que, ó, um pendrive de 8 gigas só tem 1,6 gigas livres. Então, assim, as informações continuam lá dentro, não foram apagadas. Agora eu vou dar um clique duplo, eu tô no Windows, né, ó. E observa o que aconteceu. Eram vários atalhos pra cada um dos aplicativos, dos arquivos que eu tinha. E agora ficou aqui um atalho só com esse System Volume Information, ó. E se eu clicar com o botão direito sobre ele em propriedades, E aí você vai ver aqui que ele é um atalho, ó, ponto INK, detalhes, ó, 0 bytes. Se eu verificar as propriedades aqui da... Se eu vier aqui em opções, ó, modo de exibição. Aqui já está marcado, ó, mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas. Agora eu vou mandar aqui, ocultar. É, não. Esse aqui já está marcado, desmarcado. Ocultar extensões. Ocultar arquivos protegidos pelo sistema operacional. Eu vou tirar essa opção, ó. Ele vai avisar aqui, ó, é perigoso, parali, parará, né. Então eu tirei essa opção. Eu quero ver os arquivos do sistema operacional. Então eu vou dar um OK e... Aí estão meus arquivos, ó. Na verdade, o que acontece? Eles estão ocultos. Aqui, ó. Se eu posicionar aqui, eu vou ver que está tudo aqui, ó. O que acontece é que esse cara aqui, que é um atalho, né, Ele faz com que todo o sistema fique confuso. E aqui eu posso abrir qualquer coisa, ó. Dou um clique duplo. Está aí, ó. Abriu. Minha pasta cursos. Está tudo aqui. Então, esse System Volume Information aqui, ó. Eu posso apagar isso? Ó. Sim. Mas será que vai mudar, então? Se eu apagar isso, será que vai resolver meu problema? Bom, vamos lá. Vou tirar aquela opção novamente. Arquivo. Alterar opções de pesquisa. Então eu vou novamente aqui no modo de exibição. Então eu não precisei nem de outro sistema operacional para verificar isso, né, ó. Aqui tem aqui, ó. Cutar arquivos protegidos pelo sistema operacional. Sempre é bom deixar marcado isso, tá, gente? Vou dar um atualizar aqui. OK. Está tudo aí, né, ó. Vou fechar, vou abrir de novo. Está aqui, ó. Multi-boot. Está tudo aqui. Vamos ver. Vou reiniciar de novo. Vou dar uma pausa aqui no meu vídeo. Agora que eu reiniciei, pessoal, vou verificar novamente o meu pendrive. Ó. Este computador. Está aqui o multi-boot. Clique duplo e, olha só. Ou seja, não adianta só eu ir lá, apagar aquele arquivo, porque o vírus, ele está na MBR do pendrive. Ele está no Master Boot Record. Quando você reiniciar o computador, quando você tirar o pendrive e colocar de novo, ele sempre vai estar carregando e ele vai passar de um pendrive para o outro. E vai para o HD externo, ele faz uma confusão. O ideal é o que? Salvar esses arquivos. Então, você salva esses arquivos, coloca em outra pasta. E, então, você formata esse pendrive. Mas, aí, o ideal é você formatar com outro sistema operacional. Não com Windows. Porque corre o risco de você colocar o vírus novamente nesse pendrive. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um boot com o Hyrens Boot. Vou reiniciar a máquina. Vou dar um boot com o Hyrens Boot. Com o Windows PE e o Hyrens Boot. Pode ser Linux também, tá, gente? Eu uso muito Linux aqui para isso. Qualquer versão de Linux. Copio as informações e, depois, formato o pendrive. E, aí, sim, ele vai vir livre de vírus. Com segurança, né? Bem, pessoal. Esse é o Hyrens Boot. Com o Windows PE. Então, é um sisteminha bem interessante. Tem vários programas aqui. Vários utilitários, né? Utilitários de hard disk, gerenciamento de disco, gerenciamento de computador, de disco removíveis. Bom, o que eu vou fazer é vir aqui em Dispc. Vou dar um clique duplo. E, aí, vou verificar. Eu inseri aqui o meu pendrive do Windows PE. E, aí, do outro lado aqui, eu tenho o pendrive que está contaminado. Então, o que está contaminado é esse aqui, ó. Multiboot. Vou dar um clique duplo nele. Observa que, aqui, no Windows PE, eu consigo visualizar todos os arquivos. Então, se eu consigo visualizar todos os arquivos, eu vou copiar todos, vou salvar para uma pasta aqui no computador. E, então, eu vou formatar novamente esse pendrive. Bom, deixa eu usar aqui minha mão para selecionar tudo. Vamos lá. Esse disco aqui não vou copiar, ó. Deixa eu ver quais são os arquivos. Esse aqui também não vou copiar. Essa pasta não vou copiar. Esse multiboot não vou copiar. Deixa eu ver aqui. Mas, o restante são arquivos que eu quero fazer backup, ok? Então, é só... É a mesma coisa do Windows, tá, gente? É só copiar. E, vou colar lá no meu computador físico aqui. Deixa eu ver qual o drive que é. Deixa eu ver. É no F aqui, ó. Vou criar uma pasta aqui, em users. Mateus. Aqui dentro de downloads, vou criar uma pasta. Então, botão direito. New folder. O nome dessa pasta. Vou colocar backup. E... Vou colar tudo para dentro dela, ó. Botão direito. Past. Estou fazendo aqui o backup do meu pendrive. Ele está jogando tudo para lá. Rapidinho, ele salva tudo. Um detalhe, gente. Um detalhe, gente. É o seguinte. Esse meu pendrive que está contaminado, ele é exatamente o meu disco de boot do Linux. E eu já verifiquei. E eu já verifiquei, está funcionando direitinho. Está funcionando direitinho. Por quê? Porque o Linux aqui, esse vírus, não é de Linux. Esse vírus é de Windows. Então, o que vai acontecer? Ele vai contaminar o pendrive, porém, só quando você entrar no Windows. Bom, vou ter que formatar esse pendrive, né? Para limpar ele. E depois eu gero um disco de... A formatação do pendrive é simples, né, gente? Todo mundo já sabe como que é. Vou gravar uma aula aí, para gerar um disco de boot do Linux. Então, já vou aproveitar para fazer esse pendrive já de uma vez. Para formatar ele como o disco de boot do Linux. Usando o Linux Ubuntu. Ubuntu, né? Que é a versão que eu mais utilizo aqui. Eu uso o Kali Linux. Use, uso também o Ubuntu. Gosto das duas versões. Está aí, ó. Ele está salvando tudo. Nesse caso, ele... Você pode me perguntar. Ah, mas ele não está copiando o vírus? Não. Porque o vírus, ele é um vírus de... De boot. Então, ele se concentra no boot do pendrive. Ou do HD externo. Tá? E ele fica carregado no boot do sistema operacional. Claro que depois eu tenho que reiniciar o Windows e tudo mais, né? Para ter segurança. Para estar realmente limpo, né? Nesse caso, eu estou copiando só os dados, ó. Nenhum desses arquivos está contaminado, tá, gente? A contaminação, nesse caso, né? Desse vírus, é só no MBR do disco. Que é aquele setorzinho inicial que permite fazer o boot do pendrive. Beleza, está aí, ó. Acabei. Copiei tudo. Vou abrir aqui de novo. E agora, eu já vou formatar direto, ó. Botão direito. Formate. É igual no Windows, tá, gente? Esse Windows PE aqui, ó. É bem simples. Apesar de estar na versão em inglês. Ó. Um detalhe aqui, ele é FAT32, né? Eu poderia botar em NTFS, mas eu preciso. No meu caso aqui, eu preciso de NTFS. Se eu quiser botar outro nome aqui, ó. Posso colocar, né? Colocar aqui, ó. Colocar, sei lá, backup. E dar um start. Ok? Vai perder tudo? Sim, com certeza. Pode perder tudo. Pode mandar o vírus para o espaço. Tá aí, ó. Completo. Posso fechar aqui, ó. Tá livre, tá? O nosso pendrive está livre. Vou reiniciar aqui. Bom, não adianta. Eu já não... Eu não vou ver nada dentro do pendrive se eu reiniciar. Então, vou finalizar por aqui, tá? É assim que se retira esse vírus de boot. Agora é só copiar as informações de volta para o pendrive e utilizar ele. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Tchau. Tchau.